Fala no ar Eu estou sofrendo E é por isso que pro seu programa Eu estou ligando Amigo locutor Estou desesperado Eu acabei de levar o fora De quem estou amando Amigo locutor Eu estou te pedindo Que fala aí no ar Pra ela escutar Tudo que estou sentindo Que fala aí no ar Pra ela escutar Tudo que estou sentindo Fala no ar Fala no ar O quanto eu gosto dela Fala no ar Fala no ar Que eu não vivo sem ela Fala no ar Fala no ar O quanto eu gosto dela Fala no ar Fala no ar Que eu não vivo sem ela Amigo locutor Eu estou sofrendo E é por isso que pro seu programa Eu estou ligando Amigo locutor Estou desesperado Eu acabei de levar o fora De quem estou amando Amigo locutor Amigo locutor Eu estou te pedindo Amigo locutor Que fala aí no ar Pra ela escutar Tudo que estou sentindo Que fala aí no ar Pra ela escutar Tudo que estou sentindo Fala no ar Fala no ar Fala no ar O quanto eu gosto dela Fala no ar Fala no ar Que eu não vivo sem ela Fala no ar Fala no ar O quanto eu gosto dela Fala no ar Fala no ar Que eu não vivo sem ela Fala no ar, fala no ar, o quanto eu gosto dela Fala no ar, fala no ar, que eu não vivo sem ela